Fala galera, saudações vascaínas começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a primeira edição dessa quinta-feira para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tem muita coisa aqui para a gente falar, tem informação sobre o valor da venda de André Santos vamos falar também sobre um atacante argentino que está praticamente fechado com o Vasco deve chegar aí nos próximos dias ao Rio de Janeiro vamos falar sobre Léo Pelé, contratação que foi anunciada de forma oficial sobre a proposta que o Vasco fez a um zagueiro do Atlético Paranaense enfim, tem muita coisa para a gente conversar, o Giro de Notícias está recheado de informações então, depois da vinheta a gente começa antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito aproveito para mais uma vez agradecer por termos passado aqui da marca de 180 mil vascaínos muito obrigado mesmo, a meta de 2022 foi atingida terminar aí com mais de 180 mil inscritos aqui no canal tamo junto, vai rodar a vinheta rapidinho e depois da vinheta eu estou voltando então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo que começo falando da 1xbet você que gosta de fazer aquela fezinha vem aqui no comentário fixado desse vídeo tem o link da 1xbet e lá tem também o código promocional aqui do canal você utilizando esse código promocional o seu primeiro depósito vai dobrar se você botar R$50, vai virar R$100 se você botar R$100, vai virar R$200 e assim por diante a 1xbet dobra o seu primeiro depósito você utilizando o nosso código promocional acabou a Copa do Mundo mas hoje tem jogo lá na Inglaterra tem jogo na Inglaterra e você pode fazer aquela fezinha vem aqui, confere tudinho o link está no comentário fixado bom, vamos começar aqui esse vídeo falando sobre André Santos ontem foi amplamente divulgada a venda de André Santos para o Chelsea é importante que a gente ressaltar que o Vasco ainda não confirmou essa negociação o Vasco ainda não publicou de forma oficial a saída do André mas já foi amplamente divulgado aqui na imprensa brasileira e também lá na imprensa inglesa essa venda do André Santos para o Chelsea o valor alguns falam valor outros falam outro valor o Globo Esporte.com chegou a colocar que a negociação poderia chegar ali a cerca de 40 milhões de euros que aí seria algo assim extraordinário seria uma venda realmente uma das mais bem feitas da história do Vasco porém o jornalista Fabrício Romano que é o mais conceituado do futebol europeu geralmente o que ele fala acontece as informações dele são bem privilegiadas e de acordo com o Fabrício Romano ele publicou lá no Instagram dele o valor da venda do André Santos para o Chelsea foi superior a 20 milhões de euros acredito que não chegue a 40 mas foi superior a 20 milhões de euros que na cotação atual dá aí 110 milhões de reais então a venda do André foi acima de 110 milhões de reais lembrando que o Vasco tem 70% do André outros 30% são do próprio jogador então é essa informação sobre o valor da venda do André de acordo com o Fabrício Romano o jogador foi vendido por um valor superior a 20 milhões de euros bom o André que poderia ter saído de graça o Vasco meio que papou mosca ali na renovação do jogador e aí quando o Vasco conseguiu renovar meio que tinha um acordo de cavalheiros ali entre o Vasco e o André para que caso chegasse uma proposta interessante um projeto esportivo interessante para o André e que fosse um valor justo para o Vasco o Vasco iria aceitar essa proposta e foi isso que aconteceu o jogador vai para o Chelsea não veste mais a camisa do Vasco da Gama eu tenho certeza que o André vai ser um baita jogador vai ser jogador de Copa do Mundo vai ser jogador de primeiro escalão com toda certeza boa sorte ao André e a gente segue aqui falando de Vasco da Gama bom ontem tivemos o anúncio oficial da chegada de Léo Pelé o Vasco publicou no seu site oficial e também nas redes sociais a contratação do zagueiro e lateral esquerdo Léo lembrando que o Léo Pelé pediu para não ser chamado de Léo Pelé para evitar comparações enfim etc e tal então desde a época do São Paulo ele é chamado apenas de Léo e o Vasco divulgou a sua contratação chamando o zagueiro apenas de Léo o Vasco publicou o seguinte o Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada de 2023 o zagueiro e lateral esquerdo Léo do São Paulo é o terceiro reforço que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri o vínculo do jogador com o gigante da colina vai até dezembro de 2025 natural do Rio de Janeiro Léo iniciou a carreira profissional no Fluminense em 2016 após passagem de destaque pelas categorias de base ainda teve rápida passagem pelo Londrina naquele ano por empréstimo antes de retornar ao Rio de Janeiro em 2018 ele foi para o Bahia e teve uma ótima temporada no Nordeste até ser contratado pelo São Paulo no fim daquela temporada no tricolor paulista teve uma história longa atuando por quatro temporadas e mais de 150 jogos lá no Morumbi passou a atuar também como zagueiro e foi importante na conquista do título paulista de 2021 foi dessa forma que o Vasco anunciou a chegada do zagueiro Léo está passando algumas fotos dele já com a camisa do Vasco contrato até dezembro de 2025 lembrando que o Vasco vai pagar cerca de 16 milhões de reais pela chegada do zagueiro o Vasco vai pagar esse valor parcelado em três anos um investimento de 16 milhões de reais que o Vasco faz no Léo Pelé bom e tem mais gente chegando tem mais gente chegando informação sobre o atacante argentino Luca Orediano Luca Orediano está bem próximo de se tornar jogador do Vasco informação que já foi confirmada inclusive por um dirigente do Vélez o seu atual clube Luca Orediano que é a camisa 10 lá da equipe argentina bom a informação é a seguinte que o Vasco acertou nessa contratação o Vélez já aceitou a proposta que o Vasco fez de 4 milhões de dólares por 60% do passe do Luca Orediano e tem também nesse acordo de compra o Vasco pode adquirir mais 25% do jogador se ele atingir algumas metas que foram estipuladas ali em contrato a expectativa é que o atacante que joga ali como ponta direita viaje nos próximos dias para o Brasil para realizar os exames médicos e assinar contrato com o Vasco até dezembro de 2026 quem está tratando diretamente dessa negociação é o presidente do Vélez e em contato com o diretor do clube o Cristian Bacedas ele confirmou que o acordo está bem próximo de ser sacramentado a proposta do Vasco foi de 4 milhões de dólares como eu disse por 60% do jogador 4 milhões de dólares hoje dá mais ou menos 21 milhões de reais por aí 21 22 milhões de reais a proposta por 60% do Luca Orediano e aí tem algumas metas em contratos que se o jogador atingir o Vasco tem que adquirir mais 25% do jogador e esse valor dos 25% eu realmente não sei quanto está ali acordado bom o Luca Orediano é uma das grandes promessas do futebol argentino é titular do Vélez jogador que atua ali pela direita jogador rápido com muita velocidade e com certeza vai ser muito importante para o esquema do Maurício Barbieri e é um jogador que pode render uma venda no futuro já que ainda é muito jovem o Luca Orediano tem apenas 22 anos então ainda tem muito potencial para se desenvolver jogador que foi camisa 10 e titular do Vélez nas últimas temporadas então o Vasco faz aí uma boa contratação para a temporada de 2023 Luca Orediano que é aguardado no Rio de Janeiro para fazer exames e assinar o seu contrato bom e agora a gente vai falar aqui sobre um zagueiro do Atlético Paranaense que o Vasco fez proposta estou falando de Luan Patrick está aparecendo a foto dele aí na sua tela ele atuou no último campeonato brasileiro pelo América Mineiro jogador que pertence ao Atlético Paranaense mas que foi emprestado ao América de Minas Gerais a informação é a seguinte o Vasco realizou uma proposta pelo zagueiro Luan Patrick do Atlético Paranaense e o Bahia também fez uma proposta por esse jogador ambas essas propostas foram aceitas pelo Atlético Paranaense e agora cabe ao Luan Patrick decidir onde ele quer jogar se ele quer ir para o Vasco ou se ele quer ir para o Bahia ele tem apenas 20 anos de idade então é um zagueiro muito jovem que tem potencial para se desenvolver tem passagens pela seleção brasileira sub-20 etc disputou o último brasileiro pelo América de Minas Gerais e agora vai decidir se ele quer jogar no Vasco ou se quer jogar no Bahia na próxima temporada os dois times fizeram proposta ao Atlético Paranaense o Atlético aceitou as duas e agora está nas mãos do jogador decidir o seu futuro Luan Patrick é um zagueiro destro e é muito alto ele tem 1,90m de altura forte ali no jogo aéreo como eu disse passagens por seleção de base e tem apenas 20 anos na última temporada estava na equipe do América Mineiro emprestado pelo Atlético Paranaense é isso vamos aguardar mais informações e ver se o garoto vai aceitar a proposta do Vasco ou do Bahia eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixa o like que é importante se inscreva aqui no canal saudações vascaínas até a próxima fui do Vasco do Vasco Tchau.